Esse acúmulo vai levando, aumentando o risco de lesão do atleta cada vez mais. A gente está procurando informar para que a gente saiba das reais situações. Quando eu visitei o Arsenal, a pessoa que mede a intensidade dos trabalhos do preparador físico, ele mostrou um painel e aí ele começou a mostrar os jogos. Primeiro jogo a gente venceu o clássico, segundo jogo, quarta, sábado, o Duplais também joga, de quarta e sábado. No segundo jogo teve, no terceiro, no quarto, no quinto jogo a gente fez a mesma escalação. Quando começou o jogo, ele disse, eu olhei para o lado e falei assim, nós estamos descoordenados, o outro time está, porque ele vinha descansado. Esse cuidado e essa informação, que fez uma pergunta que ela possa educar quem está nos ouvindo também, de buscar informações. Ele disse, o nosso declínio foi assim, acentuado. Então, esse cuidado, nós temos quarto, quinto, sexto jogo, acaba batendo um declínio técnico, físico, inevitável. Então, a gente tenta cuidar. Mas a gente joga fora de casa, num estádio como a Vila Belmiro, que é um estádio que falha para que o jogador repita o que ele aprendeu, o que ele treinou durante a semana toda. Como é que o time consegue isolar esse fator estádio, esse fator de estar fora de casa, para conseguir repetir esse seu pedido para os atletas? Não, mas eu acho que a gente aprendeu isso aí com ele, porque ele cobra isso aqui no treino. Eu acho que tem uma jogada no treino que o jogador não devia tirar o pé, ele cobra na hora. Então, isso aí a gente leva para dentro do campo. É fazer o que a gente faz aqui no treino e levar para dentro de campo. E chegar dentro do campo e todo mundo se ajudar, porque não adianta fugir do padrão nosso. Eu acho que a gente tem que jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Eu acho que só desse jeito que a gente vai ganhar. Então, isso é uma coisa importante. Treinar, jogar igual a gente treina. Tite, mesmo assunto, como é que você passa para a equipe, para que eles tenham a tranquilidade de não entrar, não sei se é a pressão da torcida, se é o ambiente diferente, se o campo é um pouco diferente, tudo. Como é que você consegue que o jogo seja o mais próximo possível daquilo que foi treinado? É saber ter uma real avaliação. Por exemplo, como se a Tafé. Foi o jogo mais difícil em termos competitivos que nós tivemos. E que a marcação agressiva e alta do Santa Fé, e mesmo ela marcando alto, nós tivemos 60% de pós-bola e 14 finalizações. Isso é extremamente significativo. Faltou precisão, foram três no gol só. Mas o suficiente para fazermos o gol e vencermos de forma consistente. As oportunidades que teve de finalização do Santa Fé, uma equipe que foi campeã da Sul-Americana, quartas de final de Libertadores, ganhou de 1 a 0 internacional, depois, pelo saldo de gols, perdeu de 2 e foi. Então, uma equipe que ela já está carimbada, ela conseguiu finalizar de fora da área só. Com exceção de um lance do Mina de cabeceio, que estava impedido. Não minto, teve um outro. Teve um outro cabeceio de centroavante. Então, isso para mim é ter e fazer uma boa apresentação dentro dos parâmetros da equipe desse ano. Não comparativamente à equipe do ano passado. Mas a gente vai carregar essa peixe. De comparar a equipe. Não é, é uma outra. Então, a gente tem que avaliar e ter essa noção exata do que está fazendo bem. Muito pouca oportunidade deu o adversário. Não tomou gol de... Nós temos 13 jogos, eu acho, entre os amistosos. Não tomou gol em seis. Fez gol em todos os oficiais. Todos os jogos oficiais ela fez gol. Isso é extremamente significativo. Isso, para o momento, nos dá essa confiança do atleta que for para dentro do campo treinar e for jogar de uma forma repetida e tão bem quanto a gente vem treinando e tentando desenvolver nos jogos. Claro que faltando esse processo criativo que eu falei. Mas aí é... É time da lua que eu falei, né? Aí não dá. E você é um técnico...